Bom, Jordana, a transmissão da rádio aqui, e geralmente as rádios comunitárias hoje, não só aqui a Rádio Cidadã, mas inúmeras outras, elas transmitem no ar por ondas de FM, dentro do espectro de FM que vai de 87.5 a 108.1, mas também elas transmitem o áudio em streaming pela internet, então o cidadão pode abrir a página da rádio, e na página da rádio tem uma janela onde ele clica a play para poder ouvir o que está rodando, e como isso vai pela internet, um sinal que vai pela internet, em qualquer canto do planeta você pode sintonizar. Sim, entendi. Of course. Então, a fundadora da Rádio Cidadã foi a dona Lucie Martins, inclusive ela se tornou uma grande liderança no movimento de rádios comunitárias aqui no Brasil. Ela fundou uma entidade chamada Perloc, que é uma federação de emissoras de rádio. E eis o Júlio aqui presente, eis a Jordana. Você estava ali que o Júlio estava tomando banho. É, estou encrencado, preciso sair agora mesmo. Quantos minutos nós temos para conversar? Quinze minutos. Qualquer coisa, me manda e-mail. Sim. Eu respondo tudo mais tarde, estou todo dia aqui. O chefe me diz, amanhã, eu tenho que ir no Alphaville, não, não é, eu trabalho aqui, entendeu? É como se eu estivesse na empresa. O cara passa e de manhã vai falar, vamos tomar uma reunião. Eu tenho que ir, é simples assim. Ah, pode virar. Ou o que pode fazer, manda o áudio das perguntas, eu gravo as respostas também. Gravo. Isso eu faço rápido. Mas vamos fazer o que a gente puder fazer rapidinho agora aqui. Eu vou ficar, tararã, tudo aqui, tudo aqui, não, não, vou ficar mais em você, depois eu passo a linha de corte. Deixa eu ver se eu boto uma alheia assim. Ah, por que não? O que não falou? Não, não vou tirar da cozinha. Pode tirar da cozinha, por que não, porra? Em casa. Se o pessoal chique é o teu papo, viu? Eu não sei se essa coisa funciona, não, Chico. O que? Dá uma olhada pra mim. Eu não sei se essa coisa funciona. Quando você quiser ver a tela Vamos lá então Hoje eu estou Hoje eu estou obedecendo as ordens Hoje eu estou obedecendo as ordens Da jornalista de plantão Vou dar um grinho aqui para cima Opa, agora sim Pronto Estou à sua disposição Faz quanto tempo que você está na direção aqui da rádio? Na direção da emissora Desde 2008 Quando saiu o edital Para São Paulo Abrindo a concorrência de São Paulo E aí foi quando eu assumi a direção da Associação Cidadã Associação Cidadã é detentora da concessão Ela é a dona da concessão A rádio Cidadã como personalidade jurídica não existe Que existe uma associação que detém a concessão Do serviço de rádio comunicação comunitária Entendi, mas quanto tempo que você tem a concessão? A concessão foi emitida em 2011 A concessão que dura menos tempo, a provisória E aí em 2013 foi emitida a definitiva Qual provisória você já pode pôr no ar? Mais ou menos é o processo de finalização De todo o edital O nosso durou mais ou menos dois anos Mas não tem um prazo fixo É variado Depende de como o processo anda Depende de pauta de congresso Porque quem aprova a rádio é o congresso Tem que votar no congresso Só que aquelas votações em massa Tem 35 rádios comunitárias aqui Quem apoia? Ninguém levantou o braço falando que não apoia Está aprovado Então depende do que está trancando pauta Eu acho que a gente deu um azar Porque a gente teve uma trancada de pauta violenta Por causa de medidas provisórias Mas era um processo que era para durar um ano e meio Um ano e pouquinho Durou dois anos Mas não tem um prazo específico para durar não Ah sim, na verdade Ela não foi implantada no momento da provisória Por falta de dinheiro mesmo Se tivesse dinheiro A provisória saiu A gente estaria com ela no ar Não tem dúvida Não A primeira A emissora Quando a associação Cidadã Ela começou com a sede na rua Marinha De Moura Pimenta E depois veio para cá Já em 2008 Quando foi para a concorrência O prédio da família já há bastante tempo Mas a gente não utilizava mesmo Esse prédio aqui Então a associação nasceu na casa Onde foi a rádio antes da concessão E depois a gente transferiu para cá Já na concorrência Já era o período de concorrência Já para dar entrada na concorrência Entendi E estamos falando O que fundou a rádio Foi a sua mãe Isso, Lucie Martins Fundou a rádio em 94 94 começou os experimentos Para se montar a rádio Cidadã Ela foi efetivada em 95 Mais ou menos em julho Quando começaram a ter programas Efetivamente E aí Em 98 Ela registrou a associação de direito mesmo Registrou o estatuto do cartório Para efetivar a associação Os objetivos daquela associação São bem diferentes de hoje Porque hoje a gente segue uma norma Do Ministério das Comunicações Ela é bem específica A que tipo de associação Pode se concorrer A rádio comunitária Então como a associação cidadã Era algo mais abrangente A gente teve que extingir Conforme o Ministério Solicitou Para você poder entrar na concorrência Por que? Ela nasceu a partir de que ideia? A partir da associação? Não, não, não Eu e meu irmão Meu irmão Conheceu Uma pessoa chamada Chico Lobo E Eles conversando Criaram uma amizade Resolveram criar uma rádio E me chamaram E eu também A mesma ideia Falei Bora Vamos fazer esse negócio de rádio Gostei dessa ideia E minha mãe vendo Que a gente estava se movimentando Questionou O que a gente estava fazendo E uma hora A gente acabou falando E ela falou Não Vocês estão loucos Isso não é É contra a lei E ela viu Que a gente não ia desistir Ao invés de arrancar A gente da porrada Ela Roubou a ideia Tomou a ideia E falou Agora não Já que é para fazer Vamos fazer direito Aliás Sua mãe Já era radialista Já Não radialista Ela trabalhou Ela foi para a rádio Depois Ela começou Como repórter Na TV Cultura Na TV Record Repórter de rua Mesmo Para TV Década de 70 Chegou até A fazer novelas Participação Ficava no cantinho Figuração e novela Da Record Mas a gente não conseguiu Achar o acervo Nada dela Porque o incêndio Da Record Foi bem violento Acabou perdendo tudo Mas ela aí Depois disso Ela foi para a rádio Com o jornalista Humberto Mesquita Ela foi para a rádio Mesquita Um repórter de televisão Também Bastante conhecido E ele foi para a rádio Nessa experiência E levou minha mãe Para produzir Um programa jornalístico Na rádio Atual Lá na Zona Norte De São Paulo Depois O Humberto Migrou Para a rádio Do irmão Do dono da atual Que é o Zé de Abreu Dono da atual Foi para a do Paulo de Abreu Que é a Tupi A Tupi AM Também Produzindo o mesmo jornal Em outro horário Só E aí Eu acompanhando ela Na produção do jornal Então Ela já Vinhamos de rádio Ela veio de TV e rádio E eu vinha de rádio Com ela Nessa brincadeira Eu sou formado Em técnico de informática Eu sou analista de sistema Você trabalha com isso? Trabalho com isso Trabalho com isso Em 98 Quando a rádio fechou Em 97 Eu estava fazendo jornalismo Cheguei a fazer Uns 3 anos de jornalismo Eu parei com o jornalismo E Só fui trabalhar Na verdade Eu já tinha técnico De informática Fiz colegial técnico Fui trabalhar O mercado de informática É muito grande Então É até sacanagem Você comparar Uma profissão Com o mercado de TI Onde um cara Que está começando Ganha muito dinheiro Então É difícil você ir para uma profissão Tendo ela como profissão Também Porque os valores São muito distantes Da realidade Do país Mas é uma coisa Que precisa Sem informática Não faz nada O mercado não existe De informática no Brasil Falta profissional demais Então É difícil alguém de informática Conseguir trabalhar Na área que gosta É complicado O mercado não deixa Ah Eu consegui arrumar um emprego Que me deixa trabalhar aqui Na rádio Senão Era complicado O tempo fica muito curto Então Você tem expediente normal Para trabalhar Então De manhã cedo Acordava cedo Arrumava o que tinha que arrumar Na rádio E chegava correndo Do trabalho Para fazer de noite E dar uma força No que precisasse fazer Então E toda parte de transmissão Toda parte de tecnologia Acaba ficando na mão De quem conhece a tecnologia Então É bem desgastante Não é Não é Uma coisa fácil Não Mas é legal Então O desgaste Acaba compensando Não é Tão Tem que creio Que assim Administrativamente São São oito pessoas Os cinco conselheiros E os três diretores Mas com colaboradores E com programas Deve beirar Umas setenta pessoas Setenta e cinco pessoas Ou talvez um pouco mais Um pouco menos Mas não deve fugir muito disso Hoje na grade A gente tem Trinta e cinco programas Efetivos Tem um ou outro Só que é uma pessoa Só que faz o programa Sempre tem uma parceria Ou é um time grande Fazendo O programa Então é cerca de setenta pessoas Hoje na emissora Mas no dia a dia É esse quantidade de gente Que tem circulação? Ah não No dia a dia diminui um pouco São cinquenta Sessenta E na semana É difícil contar por dia Por dia vai umas dez Quinze pessoas É muito difícil saber Não tem um padrão diário Por semana a gente sabe Que todos os colaboradores Acabam passando na rádio Não tem como Uma vez por semana O programa que tem menor Periodicidade aqui Então Essas setenta pessoas Passam aqui toda semana Agora por dia é difícil precisar Nunca parei para pensar Nesse número não Ah sim Mas já teve o jornal Já passou o Luiz Que apresentou o jornal A gente tem muita Colaboração remota também Hoje a internet permite isso Então O editor do jornal Que é o Lázaro Que era um dos 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 jornalistas Responsáveis pelo Metrópolis Quando o Tazo Apresentava ainda Ele faz da casa dele Ele escreve toda A matéria de lá Manda via E-mail Quando ele vai Entrar Entra via Skype Ou uma outra tecnologia Que a gente desenvolveu Interna Para Para conexão remota E A transmissão do áudio Então Ele faz até um programa De jazz toda sexta-feira Da casa dele Sentado no sofá dele Com um microfoninho De sete reais Lá para Fazer isso Ouve a qualidade É fantástica A tecnologia hoje Dá uma Uma gama de coisas Para a gente fazer Com um nível de qualidade Extremamente profissional Num custo muito barato Um custo muito baixo Então Uma emissora Pensa numa empresa Com setenta funcionários Custar dois mil Três mil reais por mês É É bem difícil Isso acontecer Então Ah sim Ela ajuda bastante Mas não é A qualidade da programação Aqui que acaba Acaba acontecendo E é natural Eu não sei o que acontece Não sei Que sorte é essa Que a cidadã tem Que atrai Só boas pessoas Para fazer programa E A grande maioria Não é experiente Nunca tinha feito Programa de rádio Na vida Mas a gente tem a sorte Não sei o que acontece Porque A gente tem uma qualidade De programação Muito grande Para a quantidade De profissionais Da área Trabalhando efetivamente Foi tranquilo Ou foi complicado Porque tem muita coisa Eu te falei A gente deu muita sorte Com muita coisa No que está de programação A gente tem Prêmio de Unicef Tem A matéria Em revista Em TV ucraniana Na NHK Do Japão Então foi um negócio Muito grande Para você definir Em poucas palavras Assim É complicado No futuro Então Se a gente fizer Perto do que já fez Vai ser Bem interessante No mínimo interessante Eu estava perguntando Para o Chico Ele explicou Mais ou menos O tipo de relação Que você tem Com o entorno Aqui E eu queria saber Quanto tipo de relação Ele me explicou Mais ou menos A relação Com o comércio E você tentasse Me explicar A relação Com os moradores Com os moradores Ela é bem próxima A gente tem Um monte de associações Para entender A programação Da rádio Sim A gente Na verdade A gente Tende muito A colocar grupos novos E de preferência Do bairro Mas não é uma Obrigatoriedade Do bairro Mas novos sim O bairro que você disse É o bairro É o bairro Botantã O Botantã É grande aqui O conceito de bairro Aqui em São Paulo É bem diferente Do resto do mundo inteiro Aqui você tem um bairro A gente tem Quatro grandes distritos Cinco grandes distritos Que é Morumbi Raposo Tavares Rio Pequeno Botantã Que é o nome E Vila Sônia O menor é o Botantã Que tem 50 mil pessoas De habitantes E o maior São dois Que é o Raposo Tavares E o Rio Pequeno Com mais de 100 mil habitantes Então São números muito expressivos Para você Deixar de lado Então o bairro do Botantã É muito grande Mas se você pegar Bairro em cidade do interior Tem mil pessoas E aqui a gente tem Meio milhão Então é É uma diferença Bastante gritante E se considerar O Jaguaré Que é muito próximo Da gente Foi mudado De certa forma Recentemente Para outra subprefeitura Que é a da Lapa A gente está falando De 650 mil habitantes Então é É um número Que estaria aí Entre as dez maiores Cidades do estado De São Paulo Então é É complicado Você falar A gente vive Numa capital Tem capital Que não tem a população Que a gente tem Aqui em São Paulo O que a gente tem No Botantã Florianópolis Tem trezentos E poucos mil habitantes A gente está falando Do número de 528 Segundo 586 Segundo o censo De 2010 Já tem bastante tempo Então é um número Bem expressivo Bem expressivo De população Então a gente Duvido que a gente Consiga ter representado Aqui Uns 40% Da população Mas tem um número Interessante Aqui A gente tem Pelo menos Cada distrito Tem um Um representante Aqui na Emissora Então é Começa a ficar Mais próximo Mas com a população A gente tem Bastante entrada Aqui Então é É uma facilidade O pessoal gosta Se identifica Com a rádio Entendi Quando você fala Assim Que você coloca Vocês tem o hábito De colocar Bandas da região Sim Mas a programação De vocês Não é só Musical Também Não Não Tem bastante Jornalismo Tanto na parte Informativa Que é a questão Dos programas Que são os líderes Comunitários Do bairro Que fazem aqui Nos sábados De manhã Tem Programa musical Na verdade Acho que é o que menos tem É parte da noite Da emissora Que é É bem voltada A música A parte da manhã É toda voltada Para a informação Segunda A domingo Então é A gente considera Isso A gente não considera A madrugada Como programação Um terço Da programação É voltada A informação De alguma forma Seja jornalística Ou seja Por informação Mesmo Para facilitar A vida do dia a dia Do pessoal Do bairro Entendi Essas informações Vocês Pegam com Os informantes De cada distrito Também Eles trazem Na verdade As questões Para a gente Eles quem trazem As questões Então a gente Só põe no ar A gente só Cria a discussão Entendi Só isso Então não é Que a gente Vai atrás A gente não tem equipe Apesar de ter 70 colaboradores Quem produz Quem produz Jornalismo mesmo São três pessoas Não tenho certeza Duas Dois locutores Só lêem E dois produzem E um é jornalista Só então E já começa a pensar Eu fico ali De peão Lá Pegando Baixando áudio De matéria Caçando matéria Postando Nas mídias Da associação Então eu fico Mais como um Contra regra De luxo De TI Para baixar Do que como Um produtor Do jornal Efetivamente É bem diferente Entendi E agora Quem fica Quem está no Quem está cuidando Da programação Quando a programação Está rolando Assim A gente tem um Conselho comunitário Composto por cinco pessoas Eles são os responsáveis Por fiscalizar A programação Isso também Eles podem fazer De outro lugar Ah sim Basta ouvir Não precisa estar aqui A rádio tem essa vantagem Não precisa de imagem Basta estar ouvindo E ouvir Você pode ouvir Hoje com o celular Com a internet Em qualquer lugar Entendi E quando não tem ninguém Fazendo programa Tem um computador Que faz Como se parece Que tem um operador Aqui É bem diferente A automação também E tudo com um software Grátis Então é Tem que mostrar Para a gente Claro Esse é um dos mais famosos Chamados Araradio Um programa espanhol Que é liberado Para o uso Então é bem interessante Eu consigo programar Todas as inserções Que tem aqui Ele põe a vinheta Da rádio Cada vez que fala Com a música Então é É bem compatível Faz tudo que o operador Teria que fazer Sozinho Sem ele nem operar Aqui a rádio Um bom exemplo Isso é madrugado Não tem ninguém Aqui Fui completamente Sozinho Bom é isso Julio Eu posso te mandar Um e-mail? Claro Por favor Por favor O cartão O Jusno O ponto do Fretas Esse bonitinho Julio Júlio Júlio Ponto Fretas Igual de carretas mesmo Fretas Arroba Cidadanfm.com.br 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 Agora eu gostaria de uma coisa Aqui com ela agora Cidadanfm.com.br 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 Você vai ouvir a rádio Só não põe o tiro Agora você vai fazer o seguinte Por enquanto Cidadanfm.com.br Cidadanfm.com.br Cidadanfm.com.br